Tudo pronto para a partida sétimo páreo, impaciência de Indian Prince, vamos ao pulo de partida, talvez agora, atenção, foi dada a partida para o sétimo páreo do programa, um tempo de atraso para Kodinka. Indian Prince toma a primeira, vai sacando um gorbinteiro, Iristares por fora passou para a segunda, avança, tenta a ponto, Oasis Negro aparece em terceiro, Orangina em quarto, Nurag em quinto, Franskip em sexto, Kodinka lá por fora passou para a sétimo, Fischer King em oitavo, entraram pela grande curva e foi resolutamente para a vanguarda, Iristares, Orangina tentando melhorar ele por dentro, vai meio mal, Indian Prince aparece em segundo, Orangina em terceiro, em quarto, lá por fora o Asis Negro, Nurag passou para a quinto, Kodinka para a sexto, Franskip se atrasou para a sétimo e em oitavo vai atuando o Fischer King, vão se aproximando da curva de chegada e vai ponchando Iristares com um gorbinteiro lá por fora, Indian Prince em segundo, junto aos paus Orangina em terceiro, Oasis Negro em quarto, contorna uma curva de chegada, entram pela reta final a 600 do vencedor, Iristares tem cabeça e pescoço com o Indian Prince e mais a Orangina lançada por fora, vão pisando da seta dos 400 do vencedor, Iristares tem a ponta, o Indian Prince avança por fora e avança Orangina, Orangina avança por fora na luta pela segunda colocação, Iristares vai se defendendo, a Orangina avança por fora e tenta a primeira na ponta de Iristares, cabeça e pescoço, Indian Prince avança pelo meio, avança Orangina, três em linha, vão brigando pela primeira colocação, K por fora, Orangina vai sacando cabeça lá por dentro de Iristares em segundo, cruza a faz de haver na Orangina, Iristares, Indian Prince, Codinca, até os demais, vamos aguardar o placar.